Bom dia amigos do canal Oliveira nas cidades de BR Inscritos e não inscritos Aqui é salvo para todos Saí do estado da Paraíba As 5 horas Já são sete e trinta e oito Cento e quarenta e cinco quilômetros rodados Vou desligando o vídeo na próxima cidade Eu faço outro vídeo Porque tem uma carreta aqui agora E aqui não tem ultrapassagem Beleza? Não esqueça de deixar seu like Inscrever e vamos chegar aos mil inscritos Até eu chegar em Brasil Valeu, agradeço Abraço Tchau